Oi gente, estou aqui. Mais um dia. Hoje aconteceram muitas coisas e eu quero conversar com vocês também um pouquinho sobre várias coisas que tem acontecido. Aconteceu uma coisa que eu não fiquei feliz, mas eu vou falar pra vocês no próximo vídeo. Nesse vídeo eu queria mais conversar com vocês. Vocês me conhecem? Pera, gente, galera, eu não tô legal. Eu não tô nada legal. Vou explicar. Vocês sabem que aqui a gente tem uma troca muito grande há muito tempo. Aqui que vocês me conheceram foi pelo YouTube, foi pelo Resende. Eu comecei tudo aqui. Então a gente é amigos há muito tempo, a gente se conhece há muito tempo, vocês conhecem da minha vida há muito tempo, vocês viram eu crescendo, eu acompanhei vocês crescendo também, porque querendo ou não, por mais que eu não conheça cada um de vocês pessoalmente, a gente tá aqui, a gente cresceu juntos, na verdade, né? Porque assim como eu tenho 21 anos e comecei aqui em 17, vocês também estão bem mais velhos. Mas enfim, gente, o que eu queria conversar aqui com vocês, eu gosto de conversar, eu gosto de desabafar, sempre veio pro meu cantinho aqui da minha bagunça. Mas é que eu e Junior, nós estamos pensando muito, né? Se a gente realmente, tipo assim, vai conseguir ter um filho, né? Porque assim, eu tenho muito sonho, vocês sabem que eu tenho muito sonho de casar, de ter filho, e o Junior então nem se fala. Ele tá querendo, tipo, absurdamente, né? E sempre tem muita pressão, muita cobrança sobre isso, a respeito, né, desse assunto, vocês querem muito, vocês pedem muito, mas gente, vocês têm que entender que, cara, não é assim que funciona, tipo, se não é só chegar e tipo, ai, tem um filho pronto, tá, acabou. Eu tô passando muito mal esses dias, né? E gente, esse vídeo é um mais de desabafo, tá? Tipo assim, conversando mesmo. Eu tô passando muito mal esses últimos dias. Eu tenho várias coisinhas de saúde, tipo assim, eu tenho talassemia, eu tenho endometriose, então coisas que talvez me atrapalhem, entendeu? Tanto que uma vez quando eu conversei com uma médica, e coisas que me deixam com medo mesmo, né? Eu conversei com uma médica uma vez, e ela falou pra mim que eu tenho que tomar muito cuidado pra não ter, tipo, sei lá, diabetes gestacional, né, que fala. Enfim. E eu, sabe, o que eu fico com muito medo, né, gente? São coisas que passam pela minha cabeça, porque quem tem endometriose, como eu, tem uma certa dificuldade a mais de ter filho do que uma pessoa normal, né? E eu também tenho a minha questão da talassemia, eu tenho várias e várias e várias coisas. Eu não sei por que eu parei pra pensar nisso agora, mas acho que é porque eu tô passando mal. E eu tava pensando nisso, né, porque várias amigas minhas têm filho já, tem tudo isso, e eu fico, tipo assim, cara, será que eu vou conseguir passar por isso? Porque essa semana que eu passei muito mal, eu fiquei pensando, será que, tipo, será que é assim? Será que é isso? Tipo, será que é desse jeito? Eu não vou conseguir se for desse jeito. Tipo, você para pra pensar nessas coisas. Daí eu falo assim, meu, será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Será que, tipo, conseguir realizar o sonho do Júnior? Enfim, tipo, tudo isso passa pela nossa cabeça, né? E querendo ou não, a gente já tá junto há muito tempo. Vai fazer quatro anos esse ano. E algo que, como eu sonho, é óbvio que eu quero fazer tudo certinho, né, gente? Tipo, assim, nada contra quem não faz na ordem, né? Só que é o que eu quero, que eu sempre sonhei, casar, primeiro levar, casar. Então, assim, não me apressem. Não me apressem, eu quero casar, ter filhos depois. Só que é algo que eu penso, né? Falo assim, gente, será que eu vou conseguir, né? Será que, como é que vai ser isso aí? Sei que talvez isso possa ser um momento ansioso, mas, tipo, me deixaram ansiosa. Só que esse momento que eu tô passando agora, que eu não sei o que eu tenho, que eu tô ruim, eu tô ficando com a pressão muito baixa. Na viagem que a gente fez, gente, eu passei muito mal. Tipo, muito mal, muito mal, muito mal. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia nada. E talvez sejam as causas disso tudo que eu tenho, né? Então, eu fico pensando assim... É, tipo, cara, será que... Será que eu vou conseguir? Será que vai ser possível? Será que... Tipo assim, passa muita coisa pela minha cabeça, né? Mas, galera, não tô falando que a gente não vai ter. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas é meio que um desabafo mesmo, tipo assim, que passa pela nossa cabeça, né? Sei que vocês estão loucos, querendo um baby joela. Mas, galera, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento certo. Mas, de verdade, galera, uma coisa que me preocupa muito. Eu tô fazendo um monte de exame de sangue hoje, passei mal pra caramba pra fazer, quase desmaiei fazendo. E eu fico pensando assim, será que é assim que é? Será que eu... Tipo, que eu vou dar conta, né? Mas, enfim... Era isso que eu queria falar pra vocês. Talvez... Vai demorar um pouco, porque, né? Nem pedida, nem noiva eu estou ainda. Mas eu não sei, gente. Eu não sei. Eu gosto de sempre ser bem sincera, bem clara aqui com vocês. Eu quero ter muito a minha família, eu quero ter as minhas filhinhas, quero ter as minhas filhinhas, com aquela lação na cabeça e tudo mais. Mas, confesso que dá o medinho, né? Mas é isso. Eu não sei por que eu tava parando pra pensar nisso. Eu falei, ah, vou conversar com o pessoal, porque sempre trago tudo aqui, né? Já tiveram vários episódios de sustos, né? Que a gente quase achou que ia ser. Que vocês acompanharam aqui no canal. Mas, enfim... É isso. Espero que essas coisas que eu tenho, que não me atrapalhem, que não sejam nada prejudiciais, né? E... E tudo no seu tempo, né, galera? Que vocês são bem apressadinhos. Vocês querem um baby joelã mais do que outra, tô dizendo. Eu quero muito. Mas essas coisas me preocupam um pouco. Mas não que eu não vou deixar de ter. Com certeza, se Deus quiser, terei. Mas, como eu falei, não estamos no momento ainda. Temos muita coisa pra viver ainda. Temos muita coisa pra... Tem muita coisa pra acontecer. O júnior tem que amadurecer. Eu tenho que amadurecer em muitas coisas. Então, talvez... Ai, por que todo mundo já tem e vocês não? Gente, calma. Calma. Tudo no seu tempinho certo. Tudo no seu tempinho certo. Eu tenho que melhorar mais minha saúde. Eu tenho que melhorar minha cabeça. Eu tenho que melhorar algo que seja de cabeça. Mas, enfim... Temos muitas coisas pra acontecer. E é tudo no tempo certo. Calma, eu tenho que crescer mais um pouco pra ser um tio responsável. Um ano também. Enfim... Era isso. Era mais um desabafo mesmo com vocês aqui. Porque vocês acompanham minha vida. Isso aqui é minha vida. Essa aqui. Eu trago tudo pra vocês. É aniversário. Choro, risada. Termino, não termino. Briga, não briga. Tudo que acontece, eu mostro aqui pra vocês. Tudo mesmo. Vocês sabem tudo da minha vida. Tudo. Todas as brigas, confusão. Vocês... Eu trago aqui. Então, por que não? Um desabafo sobre alguns meses, algumas preocupações, né? Mas, lembrar sempre, né? Que Deus pode todas as coisas. E que Ele está no controle de todas as coisas também. Mas, que desabafar também é bom, às vezes, né? E, como eu tenho vocês. Eu tenho um carinho gigante por vocês. Era isso que eu queria trazer. Porque eu tô realmente muito incomodada, galera. Talvez nem tenha a ver com isso. Mas, tipo... Passar a mão é muito ruim. E eu me senti muito mal, esses dias. Parece que, tipo, não vai passar. Eu sei que vai passar. Mas, parece que não vai passar. E, parece que eu não consigo fazer nada. Não dou conta de nada. Tipo, assim, ruim, sabe? Mas, enfim. Era isso que eu queria falar. Calma. Se for da vontade de Deus, teremos o nosso baby Joela. Teremos o casamento Joela. E é isso. Tá? Acalme o coraçãozinho de vocês. E só acompanhe tudo que vem por aí. Temos notícias ruins, sim. Que eu acho que vai sair no vídeo de amanhã. Não estou acreditando ainda. Mas é isso. Beijos, galera. Deem-me forças aí nos comentários. E é isso. Amo vocês. E deixo ideias também. E deixei. Deem-me forças aí nos comentários. E deixei. E deixei.